O que merece mais hoje, ter convocado o Rodriguinho ou o Luan? Pra vocês analisando aí... Pra mim? É. Rodriguinho. Rodriguinho? Rodriguinho. Eu acho o Rodriguinho também, mas a convocação do Luan também é pertinente. Você pode responder e votaria no Rodriguinho. Eu levaria o Rodriguinho. Não levaria. Eu imagino o Rodriguinho como reserva do Renato Augusto. Eu levaria um cara que não está bem nesse momento, mas com um mês e tanto de treinamento, com muita conversa, eu levaria o Diego pra reserva do Renato Augusto. Mas nem a pau. Não, não, não. Gente, deixa eu dar o meu opinião. Pode deixar o meu pneu. Deixa eu dar o meu pneu. Ainda bem que eles forem embora. Eu levaria o Diego pelo seguinte motivo. Ele é um cara que numa Copa do Mundo, num jogo de quartas de final, oitavas de final, semifinal com a Alemanha, não vai tremer. O Rodriguinho não tem a experiência necessária ainda pra poder jogar uma Copa do Mundo. Seria um elemento surpresa? Ninguém ia conhecer? Perfeito. Ninguém ia conhecer. Só que eu confiaria mais no Diego. O Diego, com um mês de treino, com uma boa conversa, não ia jogar essa bolinha que tá jogando no Flamengo. Eu levaria por confiança o Diego. Respeita a minha opinião. Se vocês têm essa ignorância de fazer eu passar esse ridículo aqui, tudo bem. Gente, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? Gente, eu sou demais. E falar. É minha opinião, gente. Brasil é meu agora, hein? Tudo bem? Fala uma coisa do Palmeiras. Nada de Palmeiras, não. Nada de Palmeiras, não. Nada de Palmeiras, não. Deixa eu mandar um negócio pra você. 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 Deixa eu te falar. Que opinião é essa? Você levaria o Diego e não o Rodriguinho? Olha, eu... Não, você não pode falar isso. Vocês podem discordar, mas esta é a minha opinião. Não, tá errada. E eu expliquei aqui. Eu expliquei aqui. Não tem menor né. Eu articulei com vocês. Quem acha que a opinião... Quem acha que a opinião do Cassino foi boa, bata palmas. Queria furar meu tímpano agora. Quem acha que a opinião do Cassino não tem perna e cabeça, palmas. Não, essa declaração depois é contra a gente. Eu, eu, eu. Deixa eu perguntar de novo. Quem acha que a opinião do Cassino foi boa, levanta o braço. Entendeu? Quem acha que foi boa. Boa, não. Levanta aí. Gente, vocês tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. Não dá. Aqui nesse programa ninguém... Eu prefiro levar um jogador cascudo pra uma Copa do Mundo. Mas que cascudo? Ele não respeitei nem o cabelo. Que cascudo? O Diego é um jogador que atua na nova durante vários anos. Ele tem mais de 30 anos de idade. O Renato Augusto é, obviamente, é claramente um jogador que, historicamente, tem problemas físicos. Se o Renato Augusto o machuca, quem é que vai jogar no lugar dele? O Renato Augusto vai jogar o Fernandinho. Aí vai jogar a Copa do Mundo com três volantes. Aí ganha a Copa do Mundo. Aí prensa chega e mete o pau com um meteu em 94, que ganhou com três volantes. Mas não precisa gritar. E aí? Calma. E aí? Vocês gritaram. Se o cara é do meu opinião. Se o cara é do meu opinião. Eu prefiro levar um jogador experiente, mesmo em uma fase, com histórico em Seleção Brasileira, com histórico na Europa, do que levar um cara que nunca jogou na Europa, que foi convocado para um amistoso para a Seleção Brasileira e não jogou. É a minha opinião, gente. Não é nada ridículo. Não é nada absurdo. Agora, se vocês acham absurdo, azar é de vocês. Que vocês não vão jogar nada de bola. Passou, xilique? Ele acha que gritar vai tornar o pneu dele menos ridículo. Não, mas ele tá... Não é ridícula, mano. Você me respeita, cara. Não é ridícula, não. O José... Ah, levar a Thalisco é legal para a Copa do Mundo. É outra porcaria. Levar o José é legal para a Copa do Mundo. É outra porcaria. Levar o Fred é legal para a Copa do Mundo. É outra porcaria. Levar o Fred é legal para a Copa do Mundo. Agora o Diego, que tem uma baita história na Seleção. Que baita história? Que baita história? Que baita história? Ele foi convocado para a Seleção Brasileira. É uma baita história? Fez gol contra a Inglaterra e o Wembley. Peraí, uma baita história. Fez gol contra a Inglaterra e o Wembley. Jogou bem na Copa América pela Seleção Brasileira. Isso não é história? Isso não é história? O José, baita história. Tem o Pelé, tem o... Um cara que faz um gol no palco que o Pelé nunca jogou. Um cara que faz um gol no palco que o Maragô não fez. Um cara que fez um gol no palco que o Pelé nunca jogou. Ele tem história na Seleção e uma baita história. O José... Rubinho, Rubinho, Pico, Floyd. Fique bem, velho. Fala para o Cassino, o Leónio veio para casa. Na Copa do Mundo, quando o Neymar machucou, o Filipão olhou para o banco, não tinha um cara cascudo, como poderia ser o Ronaldinho Gaúcho, como poderia ser o Kaká, o próprio Robinho, para colocar no lugar. Aí o que aconteceu? Foi jogar sem o Neymar, tomamos de sete. Porque não tinha um cara ali que segurava a broca. Mas hoje tem o Willian. Segurava a broca. Hoje tem o Felipe Coutinho. Outra posição, gente. O Felipe Coutinho, o Tite, ele vai colocar o Felipe Coutinho para jogar na situação à frente dos dois volantes para encurralar o adversário no segundo momento do jogo. Ele vai ser jogando com o Casemiro, com o Paulinho, aí ou o Fernandinho ou o Renato Augusto. A vaga de reserva para... O Fernandinho está na frente hoje. Hoje está. Existe uma vaga aberta, pelo menos no meu modo de entender, para a reserva do Renato Augusto ou para essa função de articulador, que eu não vejo no Fernandinho a capacidade para ser o armador da seleção brasileira. Agora, Fernandinho, quem está jogando melhor hoje para você? Quem vive o melhor momento? O Rodriguinho ou o Diego? O Rodriguinho hoje está jogando dez vezes mais do que o Diego. Agora, interpretação e foco. Por favor. Só que, para um torneio de sete partidas, eu levaria um jogador com mais experiência mesmo em uma fase. Chama o Romário. O Zô. Liga para o Romário, vê se ele não está afim de jogar uma copa. Não seja debochado. Não, mas é verdade. Não seja debochado. Esse tipo de declaração... Não seja debochado. Esse tipo de declaração... Isso prova que você não entende de futebol. Não, quem não entende é você. Olha o absurdo que você falou. Não é absurdo. Olha o absurdo. O negócio é o seguinte, por exemplo, por exemplo, vamos lá, eu entendi o que você falou. Então, entenda. É necessário você repetir. E acho que você está sendo desrespeitado. Você está sendo desrespeitado comigo. Estou sendo. Você está me desrespeitando o colega. É isso. Vamos parar de pedir e vamos parar de me diminuir. O problema é assim. Você está dando pedir. Você está dando pedir. Você está me desrespeitando. Não, eu não estou desrespeitando. A minha opinião... Vocês estão falando sério? Eu estou levando isso. O negócio é o seguinte, mas... Não, não. É quando o profissional. O negócio é o seguinte, vamos lá. Você chamar o Diego hoje para uma seleção brasileira, porque tem aquela famosa frase, seleção é momento. O Pascoal está por mérito. É por mérito. Agora o Pascoal está querendo isso. Você chamar o Diego para uma Copa do Mundo hoje, eu entendo como um absurdo a ideia. Porque o Diego não está jogando nada no Flamengo, é o jogador mais cobrado pela torcida do Flamengo e é um cara que não está fazendo nem jus ao alto salário que ele recebe. Ponto. Ponto. Espera-se muito mais o Diego. Agora, você premiar o Diego com uma convocação para uma Copa do Mundo... Praticamente três semanas para sair a lista final. É um absurdo. É a mesma coisa, Pascoal. O pai que chega para o filho no final do ano e fala, se você for bem na escola, eu te levo para a Disney. Aí o moleque fala, beleza. Ah, quer saber? Tira nota E. Desrespeita o pai e a mãe, briga com o amigo na escola, ele não faz nada de bem. Não faz nada de bom o ano inteiro. Aí chega lá, Pascoal, no último dia do ano, o pai, ó, você não respeitou o seu amiguinho, você só tirou uma Taê na escola, você foi expulso de duas que eu te matriculei, mas tudo bem, vamos para a Disney. Absurdo. Absurdo. É extremamente contraditório. Não dá para premiar o Diego hoje com uma participação numa Copa do Mundo. Ele não faz jus à expectativa que foi criada em cima dele. Aliás, a última convocação do Diego, ele foi cortado por... Não, não vou mudar minha opinião, gente. A seleção brasileira é algo muito mais profundo do que você levar um cara que está fazendo um ótimo semestre, você entendeu? E é que vocês pensam com a cabeça de... Ele não está fazendo um ótimo semestre. Eu penso com a cabeça do treinador. Ele está no nível. Ele está pegando esse ano passado, ele está jogando muito. Há um ano e meio. Perfeito, mas eu não levaria ele. Eu teria testado, nas últimas datas FIFA, dependendo do desempenho, ele levaria. Aí eu concordo com você. Eu prefiro levar um cara experiente. Esse é o mesmo do Tite aí. Vocês podem divergir. Eu respeito vocês divergirem da minha opinião, porque era diferente da maioria dos jornalistas brasileiros. É bem diferente. Só que não é nenhum absurdo. Por isso que eu falo, você está me desrespeitando. Não é um absurdo. Mas o fato de eu achar um absurdo não é desrespeito. Eu não estou falando para convocar o cara do Conchinchina Futebol Clube. Não, eu estou falando para levar o Diego, gente. É um cara que jogou em seleção brasileira, foi campeão de Copa América com a seleção, jogou em um monte de time da Europa, não chegou ao estágio que muita gente esperava que ele fosse chegar. Mas é um cara que está aí hoje no mercado, que na minha opinião, pode ser muito útil numa Copa do Mundo. Então você leva ele só pela experiência. A bola não conta. Então chama o Zinho. Você lembra o que eu te falei? Não, o Zinho não joga mais. É um ex-jogador. Isso é o que eu estou te falando, mano. O que você está falando, que é um desleixo seu. Não vamos ficar brincando. Vamos levar o Garrincha, vamos levar o Pelé. Não. O cara está em atividade. E outra, o cara vai ter um mês, um mês e meio de treinamento intensivo, de concentração. Ele vai crescer o nível de futebol dele para poder chegar na Copa do Mundo time indo. É isso. Bola ele tem. Experiência forte, hein? Escorte radicalmente. Vamos pensar assim. O que leva o treinador da festa? Se eu fosse presidente de um clube e eu tivesse dinheiro, você contrataria hoje para o teu time o Diego ou o Robinho? O Diego ou o Rodrigo? Não, não é isso que eu estou falando. Estou perguntando outra coisa. Eu contrataria pela idade, pelo momento, eu contrataria o Rodriguinho. Obviamente. Obviamente. Só que para uma Copa do Mundo, na realidade do nosso futebol, eu levaria o Diego. É simples. Você levaria o Diego ou o Rodriguinho? Hoje o Diego não tem condição de jogar na seleção brasileira. Nenhum. Zero. Não tem. Você tem que levar em consideração o período, o tempo que ele já foi para a seleção, inclusive com o Tite. A última convocação dele foi cortada por lesão. E não é nenhum pecado. Não, não é nenhum pecado. Machucado não pode jogar. Tudo bem. Agora, está muito longe de ser o Diego que já mereceu uma chance na seleção brasileira. Não é um pouquinho longe. É muito longe. Muito distante. Não tem nenhum torcedor do Flamengo que possa mandar uma mensagem aqui dizendo que ele merece uma convocação para a seleção brasileira. Diego não está mostrando a experiência dele no Flamengo. Faltando três semanas. Faltando três semanas. São praticamente três semanas até a convocação da seleção brasileira. Mas aí, mano, aí é a opinião dele. Ele acha que ele vai conseguir. Eu também concordo com você. Mas ele pode ter a opinião dele. Não, não. Eu acho que... Não pode me ridicularizar. Vocês me ridicularizaram. Nós fazemos isso a toda hora. Nós fazemos isso a toda hora. Fox Rádio, Cassino, Cassino, Fox Rádio. Eu acho que vocês tiveram uma reação que eu fiquei até assustado. Eu falei, será que eu estou falando de um cara que joga no comercial da Conchichina? Não, não. Você não nos assustou. Será que eu estou falando de um cara que joga no Al, não sei o que, da Arábia que ninguém conhece? Não, eu estou falando de um Diego, cara. O Diego jogou no todo. Está em uma fase? Eu não estou falando que ele está jogando muito, que ele está arrebentando. Eu sei que ele está em uma fase. Mas eu ligaria para ele e falaria, Diego, na boa, você vai, cara. O Tiago Cristófori, ele pergunta aqui. Pergunta para... Eu não vou usar o termo. Eu posso falar. Eu estou vendo. Pergunta para o Sem Noção do Cassino. Se em 2002, se em 2010, ele concordou do Dunga não ter levado o Neymar e Ganso, já que na época não eram cascudos. Qual o nome dele? Tiago Cristófori. Tiago, muito obrigado. Primeiro que você não precisa ficar chamando os outros de Sem Noção pela internet. Eu não li. Eu não ia ler. É um negócio legal. É a minha opinião. Gostaria que você respeitasse. Na época da Copa de 2010, eu levaria, assim, o Ganso e o Neymar. E o Diego também estava no páreo para ir para aquela Copa do Mundo. Só que o Diego, ele tinha ido muito mal na Copa América. E por que você levaria o Neymar e o Ganso e hoje você levaria o Rodriguinho? Porque eles estavam jogando futebol extraordinário. E o Rodriguinho não está? Abaixo do que jogaram naquela época, Ganso. Não estou com o páreo, mas o Rodriguinho hoje... Sim, mas são momentos distintos, ô Benja. São momentos distintos. Hoje existe uma vaga aberta, como existia uma vaga aberta, principalmente no meio campo daquela Seleção Brasileira. Que era do Ganso. Que era a vaga do Ganso. Isso. Quando o Dunga olhou para o banco e precisava... Exatamente. Cadê? Não tinha. Não tinha o Palenco. Transporta isso agora, quando o treinador da Seleção Brasileira. Olhar no banco, qual é o armador que ele tem. Eu, como treinador de Seleção Brasileira, quando eu olhar para o banco, eu vi que tem o Diego lá e eu falo, Diego, chegou tua hora, cara. Você não é o bom? Você não jogou na Juventus? Você não jogou na Atlético de Madrid? Você não está num time de massa? Não se faz isso numa Seleção Brasileira? Diego, vem cá. Você jogou na Juventus? Você jogou no Atlético de Madrid? Você jogou no... Escambal de Madureira? Entra e resolve o jogo para mim. Não é assim. Eu acho... Não é assim. Eu confiaria mais no cara para o Diego do que no Rodriguinho. Espera um pouquinho. Você tem que levar em consideração o que o cara está jogando, pô. Mas é legal, eu joguei tudo isso, mas hoje em dia eu não estou jogando mais tudo isso. Eu não sei se você vai conseguir jogar. Olha, mano... O Rodriguinho tem condições de responder isso ao treinador. Mas existe o outro lado da moeda. O Robinson Costa, eu falo aqui, olha... Existe o outro lado da moeda. O Cassino não viajou. O Diego joga muito bem 25 minutos. Seria ótimo reserva. Cassino jantou um mano. Olha, sou corintiano. Eu contrato com o Diego para jogar o showball, irmão. Ele fala, sou corintiano. Quando você joga 25 minutos, sai e entra de novo quando você descansar um pouco. Só para poder, doutor Mandebender, por gentileza. Existe o outro lado da moeda. O Rodriguinho é um cara que não tem experiência em seleção brasileira. Ele está jogando muita bola. Só que aí o técnico pode mandar ele entrar e ele sentir. Existe esse lado. Sim, mas você também não sabe. Você também não sabe. O Rodriguinho já tem vinte e eu não estou jogando nada. Você também não sabe. O Diego não está jogando nada. Mas na Copa do Mundo ele pode jogar. E por que na Copa do Mundo ele não pode jogar? Você vai apostar no Diego? Se ele... Ah, vou... Se você... É uma questão de aposta, então. Eu aposto que esse cara pode jogar. E eu aposto que o cara que está jogando bem vai entrar no time e não vai sentir. Porque ele joga no Corinthians para 40 mil pessoas toda hora. Mas aí existe... É o livre arbítrio. É o livre arbítrio. Sim, tudo bem. Eu posso pagar aposta. Então, é aposta. Mas não é ridículo. Não, não. Eu não falei isso. Não é ridículo. Eu falei isso. Eu falei. Você está lutando com a minha opinião que é ridícula. Minha opinião não é ridícula. É só a minha opinião, gente. Quem tem sido protagonista no Flamengo? Jogar no Flamengo todo mundo sabe aqui que é complicado. Para mim, hoje é o Paquetá. É o Paquetá. Um garoto. Um garoto tem sido muito mais protagonista no Flamengo do que o próprio Diego. Gabriel Jesus fez o que quando chegou lá no Manchester City. Arrebentou. Viu. De experiência nenhuma. Aí que tá. Nunca tinha jogado. Aí que tá. Não tinha jogado na Europa. Isso chama-se personalidade. Que todo mundo disse que é o campeonato mais difícil da Europa. Chegou, entrou, fez gol. Ganhou o treinador. Era cascudo. Era cascudo. Não era. Ganhou música na torcida. A torcida canta a musiquinha pra ele, né? Do Gabriel Jesus. Imagina, gente. Ó, você pega aí, por exemplo, o futebol brasileiro. O Rodriguinho é um cara inteligente. Acima na média. Dá pra ver, gente. Não, mas fora isso, Sr. Mané, ó. O Arthur que tá jogando muita bola no Grêmio. O Ramiro que tá jogando muita bola no Grêmio. O Rodriguinho que tá jogando muita bola no Grêmio. Se o Diego é convocado, os três dão a mão e eles se jogam no viado. Eu acho que o Arthur, se for chamado, vai ser chamado pra reserva do Paulinho. Não, mas eu citei três jogadores que estão aqui no alto. Segundo você, não tem que ser chamado. Porque se o Paulinho se machucar, vai colocar o Arthur pra jogar? Que não tem experiência. Vai colocar o Arthur, sim. O moleque nunca jogou na seleção. Foi uma vez colocado. Então, foi colocado. Quando vão, tem, tem. Mas não tem casca nenhuma com você. Chega. Eu não vou mandar a minha opinião. O que é que eu não quero uma copa por dizer isso? Não, não, não. Nós não queremos mudar a sua opinião. Eu só acho errado. Eu só acho errado vocês acharem a minha opinião pro Brasil inteiro como ridícula. É a minha opinião, gente. É isso que o programa faz da 4h. Mas essa é a nossa opinião. A nossa opinião é que a sua opinião é ridícula. Mas não é ridícula. Não é ridícula. Nós achamos que é. Não é ridícula. Isso não é uma ofensa. Não deixa link. Com base em tudo que vem acontecendo ultimamente, analisando o futebol, a gente acha que a sua opinião é ridícula. Isso não é uma ofensa. Não é uma ofensa. Não precisa rasgar a roupa. Deixa eu te falar. É o Fox Sports Rádio. Pois é. Aqui todos nós nos ofendemos. Se não sai brincar, como é que não vai estar o trânsito. Eu sei que o Tite não vai provocar o Diego. Eu sei que o Tite não vai provocar o Diego. Chega. Só que na hora de purecizar o jogador experiente, olhar pro banco e não ter como aconteceu nas duas últimas copas do mundo, e que a gente tinha que atividade do Ronaldinho Gaúcho e não foi levado, depois fala que Deus não ajuda. Cassino, game over. Mas só pra explicar. Este programa é raiz. Ele não é Nutella. Se não aguenta o trato. Se não aguenta o trato. Eu amei meu trato. Eu debati contra cinco caras aqui. Debati contra cinco caras. Contra cinco caras aqui. Contra a patrocina toda. Eu debati com o trato. O negócio aqui. Nós não queremos. Não, meu amor. Se não aguenta o peso do remo, o que faz? Se não aguenta o peso do remo. O que que faz? Não, 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 vai pro outro, como é que é? Vai cruzar a perninha outro canal Aqui não Nós não queremos, nós não vamos mudar A tua opinião Nós iremos aguardar até o final do programa Que você, por livre espontâneo Repletir, meditei Eu sou um cara convicto Eu não vou mudar a minha opinião Eu tudo tenho ação brasileira há anos Vamos pro WhatsApp Toma uma água aí, Cassino Deve estar tudo suado Toma nada, tô sentindo WhatsApp Pascoal, mano